Oi pessoal, vim apresentar para vocês o Oi Campo Belo, lançamento da Yukti, oferece uma excelente qualidade de vida, mobilidade, praticidade, para você ver. Eu estou aqui no plantão, é só atravessar a rua, você pode fazer suas compras do mês. Na frente tem uma farmácia que é 24 horas e aqui do ladinho uma das melhores padarias do bairro. Vem comigo que eu vou te mostrar outros pontos super legais aqui pertinho, tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, uma delícia andar até aqui, viu? As ruas são super arborizadas, esse bairro é bem gostoso e apenas 700 metros de caminhada a gente já chega na estação Campo Belo. Daqui você se desloca em alguns minutos para qualquer lugar da cidade. Quem conhece o trânsito de São Paulo sabe que isso aqui é uma tremenda mão na roda. Nove minutinhos de bike você chega na Berrine, uma das principais avenidas de São Paulo, concentra grandes empresas, um dos mais importantes polos financeiros da cidade. E aqui você tem uma ciclovia que você pode aproveitar para vir de bike para o trabalho e também é uma ótima opção de lazer para o fim de semana. Pessoal, aqui pertinho tem o shopping Ibirapuera com várias opções de lojas, de gastronomia, de lazer para vocês. Você chega fácil em duas avenidas que te conectam a partes importantes da cidade, que são a Avenida Ibirapuera e a Avenida Bandeirantes. E ainda falando em mobilidade, em menos de dez minutos você está no aeroporto de Congonhas. Para quem vive viajando, isso é uma maravilha, né? Então é isso, tenho certeza que vocês gostaram, vai ser um grande sucesso. Um beijo!